Eu ando tendo acompanhamento com a nutricionista e ela me passou uma tabela bem restritiva Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo Mas enfim, e nessa loucura toda de... Se é que você me entende, eu ando inventando muita coisa na cozinha Como berinjela assada, churrasquinho de verdura E até que é bom, até que é bom Nós acostumamos o nosso paladar a esse tipo de comida E olhando bem para você, sim Você até que parece apetitoso Deixa eu tirar uma dúvida aqui Não, que isso não precisa se preocupar É só um tasquinho Até que vou ser gotoso Mas um pouco cítrico E isso pode melhorar Vou pegar aqui o meu azeite Para dar uma... Você sabe, né? Me faltou a palavra agora Para dar uma temperada em você Quase que eu não consigo abrir E vou passar um pouquinho desse... Eita bagaceira Passar um pouquinho desse azeite Perfeito Acredito Acredito Que deu Para dar uma mudada aí Vamos ver Mas está faltando Uma pitadinha Uma pitadinha De chimichurri Calma Só estou melhorando O que já prestava Deixa eu ver agora, colega O que é? A fi É O É É Tá faltando Só uma Cebolinha vai Só uma cebolinha Você ouviu minha barriga? Tô com fome Só uma hotela de cebola, tá? Maravilhoso esse cheiro de cebola Eu amo Deixa eu ver Ó, tô aqui Vinali, tá? Tá Eu sei que não vai ser muito bem Mas Só pra dar Aquele Já Minha barriga Vai fazer parte desse vídeo E vou vir aqui, ó E vou colocar Só uma pitadinha Deixa eu ver como você tá Com a sua cara Está Un translated Comendia Qu blah Quuck Quhst Quá features Só mais uma casquinha Quem é que deixa uma pessoa de 1,70m passar tanta fome? Pra que mesmo? Será que no final vale a pena tudo isso? Tá, tudo bem, vale a pena Porque sobrepeso não é saudável, né? Ó o Vida Sofrida Vai ser viva, colega Muito apetitoso, tá? Muito bom E sabe qual é o melhor? É que você Está na minha listinha da nutricionista Ela permitiu Então Eu posso degustar Sem moderações Então só mais uma Não vai te fazer Um pouco de falta Eu vou fazer um pouco de coisa E eu vou fazer um pouco de coisa Ok, ok, ok Perfeito, perfeito, perfeito Você ouviu na minha barriga aqui? Um pouquinho mais Ó, você tá no grau Seu rosto ficou bem temperado Você ficou bem temperado Não precisa nem agradecer Porque você me fez um favor E eu também te fiz E eu também te fiz um favor Depois dessa refeição toda, né Deixa eu beber aqui A minha água Já bebeu A sua água hoje E aí Obrigado.